e a dvgt gravar tudo direto ao ponto pessoal eu tô aqui com o estagiário jurandir ele tá aqui já fazendo um estágio aqui fazendo assentamento de azulejo de revestimento aqui na cozinha ele é um estagiário aí já sabe adiantado viu que para você entender ele que tá fazendo todo esse revestimento aqui ó já tá quase pronta a cozinha aqui ó tá vendo olha agora para você ver ó tá bem assentado bem alinhadinho olha aí ó tá vendo ele já tá profissional aqui praticamente profissional ó pode analisar para você ver que trabalho perfeito tá vendo aí eu resolvi dar uma dica para ele aqui ó que vale aí para você que tá entrando na área da construção civil aí na parte de revestimento ele começou a sentar aqui o revestimento naquela parede nessa parede aqui ó e ele tava levando as fiadas até lá em cima e tava deixando o recorte que deu um recorte aqui neste canto no projeto deu um corte aqui ó que ele tá até ali assentando o recorte tá vendo no projeto deu recorte aqui nesse canto e ele tava subindo as fiadas até lá em cima e falou para mim que deixar o recorte para fazer depois porém já deu uma dica para ele que por mais que o nível a gente já conferiu aqui o nível tá 100% ele tirou o nível aqui tá usando nível a leis para você ver que ele já tá de atalho que ele já tem nível a leis tem tudo tá certinho 100% o nível porém como revestimento aqui pede dois milímetros de junta ele pode fugir fácil se você não tomar cuidado entendeu então o ideal seria seria o correto você colocar essa primeira fiada e já matar lá no canto para você ter um joguinho de cintura se for o caso aí você pega aqui a segunda fiada e leva e aqui igual ele já tá fazendo agora que eu já digo tá vendo ó ó que alinhamento perfeito ó o nível o nível 100% a perfeita que alinhamento olha para você ver e aí agora esse é o correto de fiada para fiada você ir matando lá no canto você não deve subir essa aqui até lá em cima e deixar o recorte para depois porque se fugir aí um pouquinho de cada uma chegar lá não vai bater a junta e assim você tá você levando uma por uma você tem um jogo de cintura todo profissional aí tem seu joguinho de cintura para tá fazendo trabalho e eu tô passando aqui o meu conhecimento para o parceiro jurandir aqui ó já tá fera no revestimento hein aí ó para você ver aqui ó ficou perfeito alinhamento ó 100% lá ó não fugiu nada certo o parceiro jurandirou o nível a leis aqui ó o negócio não falha não lá ó ó para você ver alinhamento bateu certinho ó dá só olhado ó ó certo certo também aí ó essa é uma técnica boa né para você ter um controle não se perder e a cozinha aqui tá ficando quase toda pronta pessoal olha para você ver aqui a cozinha que a gente tá aqui fazendo revestimento já está uns oitenta por cento pronto olha para você ver como que tá ficando olha só essa aqui é uma é um azulejo retificado é muito bom de trabalhar com ele ele não foge a pitola de jeito nenhum aí ele fabricante recomendou aqui a junta de 2 milímetros e gente trabalhou com 2 milímetros aí após assentar o piso depois que a gente assentar o piso aqui ó que vai ser um porcelanato a gente faz aquele último arremate de azulejo em cima do porcelanato certo eu costumo trabalho dessa forma primeiro assenta um acabamento piso e aquela última fiada a gente coloca depois para dar um acabamento melhor e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. E aí